Música Iniciou nesta segunda-feira em Nova Itaberaba a revisão eleitoral, onde mais de 2.600 pessoas deverão participar. A revisão ocorre em uma sala da Prefeitura Municipal todas as tardes e segue até o dia 9 de agosto. O atendimento pode ser feito aqui no município de Nova Itaberaba. Fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal. Estaremos atendendo de segunda a sexta aqui no auditório da Prefeitura Municipal do horário da 1 às 5 horas da tarde. Para aquele pessoal que não consegue vir nesse horário, mais para frente da revisão iremos proporcionar o atendimento aos sábados. Com tudo, a gente pede que o pessoal se organize e tente vir também durante a semana. Uma ferramenta muito interessante que a gente coloca à disposição do eleitor é o agendamento. Aquele eleitor que não pode aguardar o seu atendimento, trabalha. Eu repassei para algumas empresas esse instrumento, que o eleitor entra na internet e escolhe o dia e o horário do seu atendimento. O que o eleitor tem que trazer consigo? É um documento oficial com foto e um documento que comprove o vínculo dele com o município de Nova Itaberaba. Aqui também a gente vai fazer o primeiro alistamento do eleitor entre 16 e 18 anos. Não precisa também ir para Pinhalzinho, a gente atende aqui. E aquele eleitor que era, vamos supor, de Coronel Freitas, que está morando aqui em Nova Itaberaba, a gente pode transferir também neste período, que são esses dois meses, para ele não ir desnecessariamente para Pinhalzinho. Mas se tem alguém de Nova Itaberaba que quer fazer lá em Pinhalzinho, a gente também atende esse eleitor. Os atendimentos são simultâneos aqui, como também na sede da zona eleitoral. Algum eleitor não precisa fazer a biometria. Existe a situação do eleitor que foi coletar a biometria aqui de Nova Itaberaba, lá em Pinhalzinho. Em torno de 600 eleitores estes, que fizeram a biometria conosco, da Justiça Eleitoral, lá em Pinhalzinho, não precisarão vir aqui recoletar o material, que a gente vai aproveitar os dados. Aqueles que coletaram a biometria em Chapecó, a princípio a gente aproveita os dados, mas é interessante que ele venha para a gente atualizar os dados, porque aquele título que ele imprimiu em Chapecó está com a sessão e a zona eleitoral errada. Então, a gente orienta que ele venha aqui para a gente fazer essa atualização dos dados dele. Em média, a gente tem que fazer 56 atendimentos diários, porque a meta é grande. A gente tem que atender mais de 2.600 eleitores aqui nesse período, para não fazer o pessoal se deslocar até Pinhalzinho. Então, é uma oportunidade ímpar, que a gente, em parceria com a Prefeitura, colocou à disposição do eleitor aqui de Nova Itaberaba. Implausos